Olá, corretor! Ontem aconteceu o primeiro TMC, treinamento de marketing de corretores, realizado pelo Corretores de Plano de Saúde, em parceria com a Serra Corretora. No treinamento, os corretores assistiram diversas palestras para aprender a usar a ferramenta e também diversas técnicas de marketing para impulsionar as vendas. Na próxima semana, iremos lançar o vídeo com os melhores momentos do TMC. Mas para deixar vocês curiosos, confira o que os participantes acharam. Meu nome é Janaína, eu sou do Jaguaré e eu amei o evento porque é uma ferramenta nova, a gente aprende a lidar melhor com as redes sociais, eu quero muito direcionar para a rede social, para a rede social profissional e eu achei espetacular, maravilhoso, adorei. Eu sou a Flávia Nascimento, moro no Butantan e o treinamento foi maravilhoso. Com essas novas ferramentas, eu tenho certeza que o meu volume de venda vai melhorar muito e eu acho que o mais importante é a facilidade que nós vamos ter a partir de agora. Então, eu agradeço muito a Serra Corretora por essa oportunidade e por ser a primeira no mercado a estar capacitando o corretor. Olha, tudo que vem de Serra deixa de ser uma surpresa hoje para mim. Além do evento ter sido ótimo, acho que foi bem didático, porque essa nova ferramenta que a gente está lançando para o mercado é uma novidade. Hoje, não existe ainda, embora o nosso mercado é um mercado grande, com grandes corretoras, mas uma corretora como a Serra, que está partindo para o mundo digital, está sendo ótima. Então, para os nossos corretores hoje, que foi lançado para os nossos corretores que nós consideramos internos, foi ótimo. E o nosso próximo passo agora será para os corretores externos, que a gente chama de repasse. Eles vão ficar surpresos e eu espero e eu tenho certeza como tudo que a Serra faz, o evento vai ser maravilhoso, ainda não temos data marcada ainda. Se for igual o outro, igual esse, com certeza vai ser um sucesso, como tudo que a Serra faz sempre é um sucesso. O TMC foi muito especial. A gente quer que os corretores cresçam muito com essa ferramenta. A InnaWeb vai fazer de tudo para que você, corretor, tenha todas as ferramentas e cresça cada vez mais. Estamos muito motivados. A gente sai do primeiro treinamento de marketing para corretores muito feliz, tendo a certeza que a gente deu um passo importante para o mercado e sabendo que o corretor vai se engajar com esse material e vai melhorar muito a sua performance de venda, seus resultados, buscando seus próprios leads, entendendo esse mundo digital. Então a gente está muito motivado e nós não vamos medir esforço na Serra, junto com a equipe de corretores de planos de saúde e a InnaWeb, de fazer o melhor para ele. Então esse é o nosso desafio e 2020 está só começando. Vamos para cima. Se você ficou de fora, não se preocupe. Haverá treinamentos para todos os corretores que se cadastraram na ferramenta. O segundo treinamento acontecerá no começo de março. E se você ainda não se cadastrou, clique no link e faça sua inscrição. Aproveite e siga a Serra em todas as redes sociais. Até mais!